Abertura O Valente O Valente Abertura 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 Vai entrando Gol contra Gol O meu time é o dia da cidade 33 minutos de futebol Primeiro tempo do jogo Queriam matar o goleiro Alessandro A primeira foi no travessão Contra o Patrimônio Depois voltou na cabeça de Isaldo Aí ele acertou Deixa que eu faço E mandou a bola pro fundo da rede Seca Isaldo contra Vem Santa Cruz Vó a bola pra Caça Rato Na lateral da pequena área Atirou o Léo Camalho Gol 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 O que é o Santa Cruz na direita, Léo Gamalho, saiu o goleiro, ele tocou, GOOOOOOOL! O que é o Santa Cruz na direita, Léo Gamalho, saiu o goleiro, ele tocou, GOOOOOOOL! Que golaço, que categoria de Léo Gamalho, o artilheiro nunca morre, o artilheiro nunca morre na saída do goleiro de cobertura. Que categoria, Léo Gamalho, faz o segundo gol dele no clássico das emoções, amplia a vantagem para o Santa Cruz, explosão da torcida do tricolor mais querido do Nordeste do Brasil. Náutico 1, Santa Cruz 4. Oziel, Oziel trabalha do lado direito, arrumou para Carlos Alberto, tenta a finta no interior da grande área e ganhou, ficou de frente para o gol, atirou, é GOOOOOOOL! 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 O meu time é alegria dançar 24 minutos de futebol, segundo tempo do jogo Vira uma sonora e expressiva goleada, cachapante goleada até aqui a favor do Santa Cruz Agora foi Carlos Alberto que ficou de frente pro gol Arrematou no canto direito, bola rasteira queimando a grama Foi morrer no fundo da rede Explosão da torcida do tricolor Mais querido do Nordeste do Brasil Náutico 1, Santa Cruz 5 Poder da equipe do Náutico trabalhando na sua intermediária Jackson, Jackson abre lá direita, Zé Mário Matar na caixa, na caixa no terreno, na linha de fundo Escapou, preparou, bateu voltando ele Carlos, gol! Gol! 41 minutos de futebol, segundo tempo do jogo Náutico 2, Santa Cruz 5 Tiago Cardoso, soco na bola, retirou na área, voltou pra D, a chance Gol do Náutico! Gol! William Alves Felicidade 43 minutos de futebol, segundo tempo do jogo Cabeça na bola, William Alves É gol e felicidade É gol, o meu time é a alegria da cidade É gol, a gente é gol, o meu time é a transformação É gol, ou o time é a neglecto É gol, o time é a believe Sonalo A gente tem que se exigmesi